Que parceria bacana, hein, Anitta? Ai, tá muito, a música tá linda, os fãs já estão mandando mensagem, falando que estão amando e tomara que o grande público aí também goste. Essa parceria, Cauã, da onde surgiu? Eu lembro, onde que foi? Música boa, acho que não foi. Lembro. Eu lembro também, sei que foi muito importante, foi muito especial conhecer ela, Anitta, a gente é super fã, poxa, ela faz um trabalho incrível na música brasileira, a gente já tinha essa vontade de gravar uma coisa junto, só que demorou surgir e achar a música certa pra gravar. Acho que a Alviva e a Coores é uma música realmente que veio, combinou muito com a gente, com ela, e ficou realmente incrível, a gente espera que seja um grande sucesso aí no país. Agora, Matheus, você tava meio travado na hora da gravação do clipe e teve uma diretora especial, como é que foi essa história? Então, falei na coletiva que a Anitta ajudou muita gente, até porque é um universo novo, assim, né, a gente gosta desse desafio, mas é um universo bem novo pra gente. E aí no dia do DVD, no dia do clipe, eu cheguei e falei assim, cara, ela faz isso todo dia, e a gente não, falei assim, vou passar vergonha nela, né, mas aí no final das contas ela falou, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Meio que deu uma aula, né, assim, e aí rolou, aprendi rápido, aprendi rápido e rolou. Minha tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar, amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir via cores aqui. Anitta, a concepção desse clipe, como é que foi? Teve dedo seu, teve dedo do Matheus e Cauã, porque foi gravado no bairro da Liberdade, em São Paulo, e você tava de gueixa, uma gueixa, digamos, sexy, né? Eu não tava de gueixa, eu sou uma garçonete de um karaokê que tem algumas referências japonesas pelo karaokê ser uma coisa de uma cultura, então eu não tava vestida de gueixa, mas... Não, esse clipe não teve uma concepção minha total, não. Eles mandaram e eu curti a ideia, daí eu aprovei, assim, eu não... Quando é um trabalho do artista que me convida, eu só me meto se ele me pedir, assim, ai, faz o roteiro, tipo, safadão, pediu, até sou uma garçonete também no do safadão. Daí eu escrevi o roteiro pra ele e tal, dei as ideias, mas se não eu só olho, vejo o seu curto e embarco na ideia do artista, que eu acho que é uma coisa muito pessoal. Agora, Cauã, vocês são muito craques na hora de compor também, e vão colecionando sucessos. Já tá dando pra colecionar dinheiro também? Acho que essa parte... Eu acho que não é dinheiro. Curte, é. Dá pra colecionar. Coleciona moeda de outros países. Tô brincando, né? Cara, a gente... Na verdade, essa é a última coisa que a gente pensa, pô. Acho que é o mais importante da gente ver, você saber que você sentou ali, escrever uma coisinha ali, tá o país inteiro ouvindo, uma coisa que você fez, isso que é o mais importante. Realmente, a gente tem esse dom a mais de Deus aí, que é de compor, de fazer nossas próprias músicas, e isso que eu acho que é o legal. É o que a gente acredita quando a gente fala assim, que, ah, não trabalha focado nisso, em ganhar o dinheiro. Mas é real, quando você faz a coisa focado nisso, não dá tão certo do que quando você faz pelo coração, e é uma consequência, sabe? Se você gosta, é automático, a pessoa acaba gostando, o público acaba embarcando na sua ideia, e acaba te lucrando. Mas fazer pensando nisso, acho que poucas vezes daria um certo, pra mim, pelo menos. Já que a gente tá em momento de lançamento, agora eu queria que vocês mandassem um beijo pra Fá Morena, que tá lá no estúdio, e convidasse a Fá e todos os telespectadores pra curtir um trechinho do clipe. Fá Morena, um beijo pra você, olha, curta ao vivo e a cores, que a música tá incrível. Fá Morena, um beijo pra você, obrigado pelo carinho de sempre que você tem com a gente, um beijo pra todos os telespectadores, assistam. Vai rolar um pedacinho do clipe agora pra você assistir, se liga aí que tá muito legal. Fá Morena, um beijo pra você, olha, curta ao vivo e a cores aqui, aqui.